Olá, vamos falar sobre educação. Há vários métodos de ensino que fogem do que é conhecido como o tradicional. Um desses métodos é a pedagogia Waldorf, que foi a escolhida pela Marina Brito, que é mãe do Bento, de 8 anos, e da Ana, de 11, que estão ali, tudo bem com vocês? Por que você fez essa escolha, Marina? Bom, eu e meu marido, a gente tinha uma preocupação em escolher uma escola que não só preparasse para o vestibular, mas tivesse uma preparação para a vida e um olhar para o desenvolvimento das fases da criança e a Waldorf atendia a gente. Então, depois a gente vai conversar sobre isso e você está esperando o terceiro aqui. Estou, estou no terceiro. Uma mãe animada aqui, viu, Rô? Que gostoso, né? Olha, a pedagogia Waldorf é baseada nos princípios do filósofo austríaco Rudolf Steiner, que procura integrar o desenvolvimento físico, espiritual, intelectual e artístico dos alunos. Quem vai explicar melhor para a gente é a professora Denise Seignemart. Denise, explica para a gente, então, direitinho, o que é essa pedagogia. E ela está completando 100 anos, é isso? Isso, esse ano ela completa seus 100 anos e o mundo todo estará celebrando esse momento tão especial da pedagogia. E a pedagogia, ela nasceu a partir de uma necessidade de olhar para o desenvolvimento da criança em sua integralidade. Então, não só apenas se ocupar em trazer os conteúdos para o desenvolvimento, para a vida dessa criança, mas como ela também desenvolver uma inteligência, uma inteligência social, uma habilidade em vários aspectos na vida dentro do seu fazer. Então, ela se ocupa no âmbito do pensar, no âmbito do sentir e no âmbito do querer da criança. Marina, e o que você já notou nos seus filhos? Que diferença faz essa pedagogia para a vida deles, até, não sei, comparado a outras crianças que você conhece, que vão para a escola aí tida como tradicional? É, o que eu percebo é que a escola, ela traz uma integração maior com a família. Então, eu como mãe me sinto participante da escola, não na pedagogia, porque eu não tenho essa condição, né? Não tenho tanto esse conhecimento, mas na gestão do dia a dia da escola. E isso facilita em a gente, de certa forma, unir um pouco a educação que a gente faz em casa, com o que tem na escola e a criança perceber que isso tem uma certa sincronicidade. E também facilita muito a gente criar um senso de comunidade com os outros pais. Denise, as pessoas ficam bastante curiosas, né? No dia a dia, na sala de aula, o que é diferente? Olhando para a educação infantil, as crianças brincam bastante. E dentro da educação infantil, na sala, que é enorme a sala, é como a continuidade de sua casa, onde tem um cantinho de cuidar da louça, a cozinha-se dentro da sala de aula. Então, tem um ritmo, todos os dias, desse brincar hora dentro da sala de aula e um brincar fora da sala de aula. Os filhos da Marina já estão no Fundamental 1, né? Sim. No Fundamental, como é que é? O que tem de diferente das outras escolas? O que eu percebo é que a pedagogia, ela trabalha por épocas. Então, é muito interessante porque eles fazem um aprofundamento do estudo que está sendo feito, que são estudos que também têm escolas tradicionais e outros estudos adicionais, que é próprios da pedagogia. E existe uma preocupação em trazer o raciocínio desse pensar para a criança, né? E não só apresentar um conteúdo que ele vai decorar e vai passar em alguma prova, né? Existe mais uma preocupação em formar aquele conhecimento. Então, é feito por histórias, depois ela traz por um desenho. O jeito que as crianças ficam em sala de aula é diferente ou é em fileiras também? Olha, isso é muito, assim, o que eu percebo como mãe, que é uma decisão do professor que está em sala. Então, ele que organiza aquela sala conforme ele vê a necessidade para aquele momento, para aquela turma. Então, pode ser fileiras, pode ser rodas. Existe uma regra, Denise. Como é que é a formação desse professor? E esse professor acompanha os alunos no decorrer dos anos? É sempre o mesmo professor? É, ele vai ter uma formação especializada para lidar com a pedagogia Waldorf. E ele vai acompanhando o aluno no decorrer? Ele vai acompanhando o aluno desde o seu primeiro ano. Então, ele é responsável por aquela classe, desde o primeiro ano até o oitavo ano. No nono ano, já entra dentro de outros moldes que é para o ensino médio. E ele, professor, vai dar esses conteúdos assumindo todas as disciplinas. Português, matemática, história. E o ensino, assim, fundamenta nessa forma de lidar com esse conteúdo em época. O que significa? Durante quatro semanas, a criança, no primeiro horário, das sete às nove horas, ela lida com esse conteúdo. E a aula em si também tem uma atividade rítmica, de movimento, onde ou toca uma flauta, ou movimenta-se num brincar rítmico, com alguma brincadeira. Depois, ela é conduzida para um olhar daquilo que ele aprendeu no dia anterior, uma retrospectiva do conteúdo. Nesse momento, o professor puxa, percebe, já faz uma avaliação, porque nós não damos provas. Já faz aonde e como cada criança se encontra, para depois acrescentar mais um pouquinho desse conteúdo, vir uma atividade do fazer, que pode ser, então, o caderno, a lição, porque nós também não adotamos um livro didático. O caderno feito na sala de aula é o próprio livro da criança. Então, eu fiquei curiosa para saber se tem lição de casa e se as classes mudam ou se é sempre a mesma classe, conforme a criança cresce. Tudo isso a gente vai saber no próximo bloco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre educação, hoje explicando a pedagogia Waldorf. Denise, você contou no bloco anterior que não tem provas, que os alunos são avaliados de outras formas, e lição de casa, tem? Tem, sempre tem lição de casa e o que vai também acompanhando e assim eles vão completando o seu livro didático, porque livros também, eles não têm livros didáticos. Eles que vão criando. Eles é que vão criando a cada aula e colocando aquilo que eles realmente compreenderam. E o professor vai ali corrigindo e orientando esse livro didático. Marina, Denise falou que eles não têm provas, né? Mas que eles fazem avaliações e tal. Eles têm notas ou não? Não. Eles não têm, no ensino fundamental, eles não têm notas. O importante é que essa professora que acompanha do primeiro até o oitavo ano, ela tem uma condição de conhecer aquela criança. E daí ela vai poder, junto com a família, dizer olha, essa criança está tendo uma dificuldade aqui, uma facilidade. E como a gente trabalha isso. Independente se ela teve uma nota, né? Mas é a facilidade e como é tal despertar daquela criança para aquele conhecimento. Então, é feito um trabalho em conjunto. Por isso a importância desse professor acompanhar a criança, né? E como esse mesmo professor, esse acompanhamento, ele fica mais individualizado, Denise? Sim. Sempre o professor cuida de olhar cada criança, cada aluno, de forma diferenciada. Denise, embora não tenha nota, eles recebem um boletim? Sim. Os pais recebem um boletim? Um boletim descritivo, assim, cuidadoso, né? De cada disciplina, porque nós temos um professor de classe, mas nós temos um professor de música, o professor de trabalhos manuais, o professor de euritimia, professor de línguas, duas línguas. Nós trabalhamos na escola, inglês e alemão, também dado em épocas. E aí, depois, de forma a colocar essa avaliação bem descritiva, como que foi o desenvolvimento do aluno naquela disciplina. E, Marina, como é que fica a questão do vestibular? Porque nós, pais, lógico, a gente se preocupa com essa formação do indivíduo, mas também tem essa preocupação na hora de entrar numa faculdade. Eles saem preparados? É, com certeza, né? Tem essa preocupação, porque o mundo está aí, né? O que eu percebo é que a escola, ela ensina o raciocínio para a criança. Então, o vestibular não fica só uma decoração de uma matéria que vai cair, e sim a construção de um raciocínio. Então, assim, o que eu tenho de histórico é que crianças Waldorfes, né? Que estudaram em pedagogia Waldorfes, passam em vestibular como outras crianças. É isso mesmo, Denise. É isso mesmo. Passam na USP, passam em muitos lugares. No ensino médio, vocês chamam de 11º, 12º, é isso? Isso, isso. É 11º, 12º e 12º. Décimo ano, quando responderia o primeiro ano do ensino médio mesmo, décimo primeiro, segundo, décimo terceiro. Agora, você comentou que eles ficam com o mesmo professor, quer dizer que é a mesma classe, claro, até a oitava, né? Até o oitavo ano. Aí, depois, muda tudo? Não. Essa classe vai até o 12º ano. Então, eles tornam uma grande família. E o legal, o incrível... Mas os professores, aí muda, aí tem vários professores. Os professores, sim, porque entram professores especialistas. No ensino fundamental, já tem alguns professores, né? De matérias. Mas aquele professor de classe que dá, desde o início da alfabetização, e o português, a matemática, a história, ele se mantém até o oitavo. Mas outros professores entram porque tem uma necessidade de matéria, né? Denise, e tem a pedagogia Waldorf na rede pública? Sim, algumas escolas já têm algum tempo, só que elas são conveniadas com a prefeitura. Então, por exemplo, nós temos Camanducaia, nós temos em Nova Friburgo, duas escolas, Cecília Meirelles e Vale de Luz, aonde elas são mantidas pela prefeitura. E dá super certo. É muito trabalho. No Rio de Janeiro, em São Paulo, Camanducaia. Nós temos também a Horizonte Azul, que aqui no município de São Paulo, na região sul de São Paulo, que é a escola de resiliência, que também é mantida pela prefeitura. Quero agradecer a vocês por terem vindo. Eu acho que a gente tirou aí muitas dúvidas dos pais, porque a escolha da escola é sempre um momento difícil e de dúvidas para os pais. Então, obrigada a vocês por terem vindo explicar para a gente aí e comemorando os 100 anos da pedagogia Waldorf no mundo, não é isso? No mundo. E aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, teremos bastante comemoração também para manter viva essa chama da pedagogia. Marina, muito obrigada pela presença. Obrigada pela participação das crianças. Uma boa hora, como costumam dizer, né? No parto. Denise, muito obrigada pelas orientações. Nós é que agradecemos a possibilidade de estar aqui. Você tem site para deixar? Sim, o site da escola Francisco de Assis, que se localiza na Zona Norte de São Paulo. Tá legal. Obrigada. E o momento Papo de Mãe sobre Pedagogia Waldorf fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.